O verão começa dia 21 e a previsão, os especialistas têm dado informações com relação à estação mais quente, mas também chuvosa nessa época do ano. Então nós teremos aí um verão com muito calor e chuvas. Hoje mesmo, nós tivemos aí, quando eu estava direcionando aqui para o estúdio, chuva com sol, bem típico já do clima de verão. Além disso, tem também o problema do sol. É claro que você tem que tomar cuidado com relação ao risco do câncer de pele. Aliás, o mês de dezembro, ele tem a campanha Dezembro Laranja, que faz inclusive esse alerta. Vamos ver. Muitas pessoas que praticam atividades físicas ao ar livre se preocupam com excesso de exposição ao sol e com a incidência dos raios ultravioleta que provocam o câncer de pele. Sim, consigo fazer esses protetores, passar protetor solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, que é o mais necessário. O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que acompanham a pele e é mais frequente em adultos brancos. Ele pode aparecer na pele em qualquer parte do corpo, na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem dois tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O melanoma é o câncer de pele que é responsável pelo maior número de mortes. É o que mais tem risco de metástase, que é quando o câncer sai do seu local original e invade as ínguas ou algum órgão à distância. O Instituto Nacional do Câncer, o INC, estima que serão registrados para o triênio 2020-2022 mais de 185 mil novos casos da doença para cada ano, o que significa que no período de três anos serão mais de 550 mil novos diagnósticos entre os diversos tipos de câncer de pele. Por isso, o Dezembro Laranja é uma campanha dedicada a alertar a população para a prevenção da doença. O indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico. Para quem pratica esporte ou gosta de tomar sol para ter o efeito bronzeado, precisa prestar atenção aos horários orientados por especialistas. Qual é a forma mais saudável? Seria você se expor ao sol com FPS 30, com filtro solar 30, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Filtro solar 30 não atrapalha o recebimento e a formação da vitamina D. Pois é, e é importante ter bastante cuidado também não só no ambiente externo. Você sabia disso, Celso Kinder? Tem que tomar também cuidado em ambientes fechados, como por exemplo aqui, eu me cuido sempre com o protetor também pela luz artificial. Ela também traz prejuízos aí para a pele, então a gente tem que estar sempre tomando cuidado. Eu estou aqui com o meu cuidado porque a exposição, mesmo que durante 30, 40 minutos aqui com a luz artificial do estúdio, isso causa problemas também na pele. Obrigado. Obrigado.